Voltamos a apresentar a Suíça e as suas paisagens inacreditáveis. É sim um destino único e exclusivo. Mas com jeitinho, uma vez na vida que seja, a gente merece. Depois da correria do nosso primeiro trecho de trem, conseguimos amanhecer renovados e prontos para muita diversão no Monte Pilatos. Na Suíça, o transporte público oferece qualidade e conforto. É também o meio mais barato para se locomover de um ponto ao outro, sendo possível recorrer aos táxis para chegar em lugares como o hotel no qual nos hospedamos. O preço é alto. Mas, sinceramente, olha essa vista. A gente releva, né? Outra coisa importante na Suíça é a pontualidade. Tudo funciona exatamente no horário previsto. Pode confiar. A gente ia pegar o ônibus de 9h20. Só que como a gente está na Suíça e a gente chegou 9h23, a gente acabou perdendo. Então a gente vai esperar mais 30 minutos para pegar o próximo ônibus e chegar 40 minutos atrasado no Monte Pilatos. Mas eu tenho certeza que vocês vão curtir, porque lá é muito legal e vai ter fondue, fondue de queijo suíço. Eu estou super ansiosa para provar fondue aqui na Suíça com queijo suíço. E fazer também muitas atividades na montanha. Olha que bonito, meu amor. A gente está indo de trem para o Monte Pilatos. Quer sentar com o papai? É. Muito legal. Aqui, vamos olhar a vista. Que beca aqui é um pouquinho pequenininho. Mesmo pequenininha, né? É muito bonito aqui, né, cara? É. Essas montanhas são lindas. Existem passes de transporte com pacotes de dias e números de viagens determinados. Separados em primeira e segunda classe. Essa pode ser a sua solução. A gente saiu do trem e recebeu ajuda de uma menina que está mostrando para a gente qual o ônibus que a gente tem que pegar. Não fosse ela, a gente ia se perder, ia perder mais um ônibus, eu tenho certeza. Ela está tudo um anjo para a gente. Olha isso, professor. Ela mostrou que tem várias situações de ônibus por aqui. Isso daqui é um mundo, gente. Que bom que a gente encontrou a gente assim. Se não fosse a Vera, a gente ia perder mais um ônibus, porque a gente teve que correr para pegar isso daqui e ele já está saindo. Nunca que a gente ia conseguir, se tivesse que procurar qual plataforma e aonde que a gente tinha que subir. São muitos e muitos lugares. O trem é uma excelente maneira de percorrer o país em alto estilo, principalmente nas linhas especiais. Esses passes valem para todo o sistema de transporte e inclui ônibus e barcos também. Agora a gente está andando dez minutinhos e está super lindo, porque a paisagem é maravilhosa. Eu estou até com calor. Está menos um, dois graus. Só que como a gente está fazendo essa caminhada, o calor não chegou. Por mim, eu já tiro nuva, já tiro caimaco, já tiro tudo. Está muito bom, porque não tem vento e o céu está azul. Para quem não sabe, eu tenho medo de altura. Minha mão fica molhada. Como é que a gente vai brincar na neve se a gente não subir na montanha de neve? A gente não está na montanha do dragão, a gente está na montanha de neve. Que legal a grama toda gerada. Mas a montanha do dragão é muito, é muito alto. Está bom, a gente não está indo na... Na floresta da neve. Pois é, na floresta da neve, para a gente poder brincar. Porque é lá que tem muita brincadeira legal. Olha quantas árvores bonitas. Na primeira estação que a gente desce com o bundinho, a gente cai aqui, no lugar que a gente aluga os trenóis. E é super baratinho. Para dois, o trenó é 20 francos suíços. Para um, é 15. E você pode usar o dia inteiro. Então vai ser muita diversão em família. A gente vai pegar um trenó duplo, revezar entre papai e filho, mamãe e filho. E vai ser muito legal, porque também tem um parquinho aqui. Ah, está lindo, cara. Vamos descer de trenó? E vai ser muito legal. A gente vai aqui, na pista, vai com o papai. Ah, rapaz, não há até um cavalo de pau. Música Que é igual o bondinho do pão de açúcar. Exatamente. Esse teleférico é muito legal e é muito bonito. Ele voa. Ele voa? Ele voa. E a gente está indo para o alto. Música Ela acabou de me ensinar como é que a gente come fundi tradicional aqui na Suíça. Eu estava muito ansiosa por essa parte porque eu amo fundi. Eu comei fundi na Suíça porque o suíço deve ser uma experiência imperdível, né? Vamos ver agora. A gente tem esse pãozinho daqui. A gente corta, coloca no garfo, bota aqui, mistura bem, dá uma mexidinha e aí faz assim. Tem que esperar. Eu acho que eu peguei um pedaço muito grande. Só que bem quente, gente. Eu estou achando que esse fundi daqui vai ser todo meu e vou que fique com outra panela. Eu nunca comi um fundi tão gostoso. Estou muito feliz de estar aqui. E se você perdeu o pau, que nem eu acabei de fazer, toda mesa vai decidir a prenda que você tem que fazer. O legal é que esse queijo que a gente está provando é típico daqui. Porque toda essa região tem fazendinhas com vaquinhas que fazem o queijo que é aqui consumido. Então é uma delícia, é típico, é da Suíça, é aqui do Alpe e eu estou amando. Prontos. Agora a gente está entrando na caverna do dragão. Se vocês repararam, aqui no Monte Pilatos o símbolo é um dragão. Porque reza a lenda que lá na Idade Média um rapaz caiu num buraco, sabe? Bem no inverno. Imagina uma pessoa caindo num buraco no inverno, nesse frio e passando o inverno inteiro preso. Ele contou para todo mundo que tinham dois dragões aquecendo ele durante esse momento. E ele pôde sair no verão. Se é verdade ou não, se teve ou não, todo mundo acredita que tem alguma história de dragão por aqui. E por isso, Monte Pilatos é conhecido como o Monte do Dragão. Isso daqui é um caminho que o homem construiu. Tem janelas incríveis e é muito bonito para você passear e ver essa vista. Se eu fosse um dragão, com certeza iria adorar voar por ali e ficar lá de cima só observando e protegendo aquele mundo de gelo que no verão se transforma. Se os dragões já habitaram essas terras, não é possível saber. Mas observar tudo isso nos faz perceber a grandeza desse mundão. A natureza é mesmo perfeita, encaixa todas as peças do quebra-cabeça com a importância de cada elemento ali presente. Poder observar na Suíça que o homem e o meio podem viver em perfeita harmonia nos faz encantar por esse destino único na Terra. No próximo episódio, você vai descobrir que esse destino pode ser sim um único exclusivo, mas também pode caber no seu bolso. Será possível? Então, fique ligado. Na semana que vem tem mais. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.